Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Levanta aqui, mano! Aí, garoto! Aula! Corre, Miguel! Corre! Corre, porra! Eu não vou trazer o breguinho pra te fazer companhia na próxima, não, hein, pô! Tá muito mole, tá bem? Miguel! Perdeu? Perdeu, será? Perdeu, não, ó! Segura, segura como tinha te ensinado, ó! Bota o dedo aí, bota o dedo! Vai, Miguel! Vai! Isso, Miguel! Foi assim que tinha te ensinado a segurar! Tá na minha, tá na minha! Aí! Ih, rapá, bonita! Quando eu vou currar, vai entrar no canal, pela primeira vez! Levanta aí, Paulista! Maneguei! Maneguei! Peguei! Aí, ó! Cocorapiche dando aula! Aí! Mostra aí, Paulista! Porra, Paulista! Curvinodão! Pega só na linha, pô! Eu vou tirar ela já, aqui, ó! Aí! Vamos, Betinho! Aê, Betinho! Fala pra eles, Betinho! Isso aqui é novidade, Betinho! É novidade! A gente tem que entender, pô! 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 Eu tô acostumado com isso aí! Isso é... Isso é muito moderno, né, Betinho? O Betinho tá acostumado a pescar só com linha de mão, pô, rapaziada! Fica rindo, não! Vai, Betinho! Alonga, alonga devagar! Desce e rola no rabo! Pô, Betinho! Desce e rola no rabo! O Paulista tá até hoje na costuma ainda! Olha! Fica tranquilo que o Paulista vai embora! Ele não vem, não! Ele tá ali parado com o Paulista! Eu vou brincar aqui! É boa, hein, Betinho! É boa, hein! Paulista! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Caralho! Caralho! Ah, e toalhinha também tá na vez! Caralho! Tá bom! Eu vou falar uma coisa pra você lá no... É mesmo! Tira do galão! Tira do galão! Sempre que peguei mais! Caralho! Rapaz, mas curvinão! Curvinossauro aí! Caralho! Aí, rapaziada! Deu aula! Olha aí, Betinho! Mais uma vaconta! Sabadão! É aula ou não é aula? É aula! Sabadão! Fala o dia de hoje aí, meu parceiro! Hoje! Hoje são 23! É! Sabadão! Ih, garoto! Deu aula! Sabadão! Foto! Vamos tirar foto! Vamos tirar foto! Mais uma perninha de moça pro Batata! Aí! Então vamos soltar ela? Sabadão! E aí, rapaz! Até quebrou! Até quebrou! Quebrou? Sério? Esquenta não, cara! Aperta o freio! Aproxa! Arrebenta a linha que é melhor, porra! Olha lá! O que é pescada amarela, maluco! Ô cara! Cagado, meu irmão! Bota pra cá, Carreirinha! Porra! Pescada amarela! Pescada amarela! Pescada amarela! Pescada amarela! Pescada amarela! Vai, Carreirinha! Pescadinha amarela! É só mais uma pro Corcor! É o rei da pescada amarela! É o rei da pescada amarela! Vai, vai lá! Mais uma pra... Mais uma! Mais uma pra família Corcoran, rapaziada! É repetido não! É o Carreirinha de novo! Tá dando aula! Qual foi? Quer dormir, mamãe? Vamos levar ele pra lá! Deita lá um pouquinho, cara! Vou ajeitar lá, pera aí! Deixa ele só subir esse peixe aqui! Olha, vou filmar aqui pra lá, pra não aparecer o material do... Não! Aí o Ricardo quer camisa, short, boné... Eu não compro um material novo! Eu vou no grupo! Eu vou no grupo! É Carreirinha deles de novo aí, ó! Não é repetido não aí! Ai, o Corbinão! Aula, garoto! Mais uma pra conta dele! Aí, ó! Grupo Pesca e Gelo! Outra Carreirinha repetida, Carreirinha? É 23, né? É mais uma, né? É só mais uma! É só mais uma! Eu acho que vai sair, hein, cara! Que isso! Que isso é pior, rapaz! Ô, Ricardão, Ricardão! Tira o teu material! Tira o teu material! Tira o teu material! Tira o teu material! Tira o material! Joga fora! Joga fora! Joga na água! Joga na água! Tira o teu material! Tira o teu material! Tira o meu! Tira o muro! Carreirinha, dia 23, sabadão O homem dá pescada de uma das pescadas amarelas Hoje, no caso, vai que ele cansou É crossfit, parceiro, bora, bora Crossfit, porra, caralho, bora Carreirinha, deixa o opus aí Que eu tô na disputa, carreirinha Crossfit, bora, carreirinha Ele tá cansando, parceiro Puxa na mão, puxa na mão, puxa na mão, caralho Esse peixe tem que vir, carreirinha Caraca, peixe é bom, peixe é bom Vai lá, curvinossauro, curvinossauro Bora, carreirinha, bora, carreirinha Puxa, cara, força, carreirinha Força, carreirinha Aí, vai, 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 vai Mais um pouco, carreirinha Deu aula, deu aula Olha pra mim, olha pra mim Tá cansado? Eu sei, eu sei Aí Vou te falar, hein Tá na linha do Ricardo também Do Babu Ela ia do Icarim Não tá essa também Obrigado.